10, 10, 10 anos e muitos prêmios pra você tá pintando nesse ano de 2013. É isso mesmo, a rede de farmácias que mais cresce na cidade de Araguari comemora 2013 e assim, trazendo grandes oportunidades pra você que já é cliente amigo e acima de tudo, tá aí, conhecendo um pouco mais sobre essa rede que está fortalecendo a cada dia a nossa saúde, a nossa vitalidade e acima de tudo, trazendo muita energia positiva pra gente aproveitar tudo que há de melhor no nosso dia a dia. A rede Droga 10, a Drogaria 10 em atendimento, começa o ano de 2013, literalmente com o pé direito trazendo você pra mais próximo do nosso dia a dia. Comemorando 10 anos e trazendo 10 mega prêmios. Toda essa promoção você confere nos próximos programas aqui dentro do nosso programa Mão Dupla porque hoje eu só tô aqui pra agradecer você, cliente dessa rede de farmácias que tá aqui todo dia acompanhando esse trabalho, se fortalece e cresce a cada dia. É isso mesmo, já são 4 lojas em atendimento pra você e no ano de 2013, mais duas novas estão chegando no pedaço. Uma lá no supermercado PJ, esse mercado também super poderoso da cidade de Araguari e a outra no bairro Novo Horizonte, mais duas lojas que vão ficar mais perto. É isso mesmo, do que você precisa. Precisou de um remédio? Tem na Rede Droga 10. Precisou do departamento de perfumaria? Tem na Rede Droga 10. Pra você que tem aí, o seu pequeno tá precisando de uma madeira, de uma fralda, de um lenço umedecido? Tem na Rede Droga 10. E um atendimento qualificado? Tem na Rede Droga 10. Precisa falar mais alguma coisa? Não precisa nada. Esta é a loja 10. 10 em tudo que faz e lógico, 10 na sua parceria, no seu carinho, na sua atenção. Rede Droga 10 e programa Mão Dupla. Uma parceria que é 10 em atendimento. Uma parceria que é 10 em atendimento.